Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Cândida desmascara Graça para Daniel, a mulher, a idosa, vai até a casa de Irene e diz para Daniel, assim que descobre que Graça não está grávida e sim está botando uma barriga falsa. Ela fala, Daniel, eu vim aqui para te dizer uma coisa. Daniel pergunta, o que você está fazendo aqui, Cândida? Cândida diz, eu vim te tirar de um golpe que essa mulherzinha e a sua mãe está te botando. Ela arranca a barriga de Graça. E aí